As inscrições para os produtores de queijos que desejam concorrer no segundo concurso municipal de queijos de Piuí encerram-se hoje. O evento será no próximo dia 18 de maio, próximo final de semana agora, a partir das 2 horas da tarde no Espaço Berrantão, no Parque de Exposições Tonico Gabriel. Bem, e além do concurso para conhecermos o melhor queijo aqui da cidade de Piuí, o evento terá atrações musicais e uma praça de alimentação repleta de delícias, estandes de venda de queijos e também a Feira da Agricultura Familiar, que promete encantar todos os visitantes. Estamos aí com a nossa segunda edição do concurso municipal de queijos. A nossa primeira edição no ano de 2023 foi um sucesso. Nós tivemos aí 15 empresas, produtores aí, participantes e foi um sucesso aqui na praça aqui do Dr. Ovelino de Queiroz. Então, esse ano, a gente tem uma novidade que o Sérgio vai passar para vocês, que a gente colocou mais modalidades, né, para que os laticínios possam também participar. Mas é um evento muito bonito, é um evento muito bacana. Eu, particularmente, já falei várias vezes isso, que o concurso de queijo, para mim, do ano de 2023, foi o evento mais bonito que a Secretaria de Cultura e Turismo realizou no ano passado. Porque é um evento com mesas e cadeiras, que as pessoas ficaram sentadas, um evento que teve música ao vivo, que teve fogo de chão, que teve feira de agricultura familiar. Então, é um evento muito bonito, muito bacana, um evento para a família. E a gente espera repetir tudo isso que aconteceu na nossa primeira edição do ano passado. A gente espera repetir isso nesse ano de 2024. E a gente está preparando tudo com muito carinho, um ambiente muito especial. Vocês vão poder ver aí o layout do evento, né, que conta com praça de alimentação. Vamos ter novamente o fogo de chão, que foi um sucesso no ano passado. Cinco modalidades de queijos. Então, são vários queijos que vão estar concorrendo ao concurso. Depois, esses queijos são disponibilizados para que as pessoas façam degustação. Vamos ter show. Vamos ter o show da banda Calhamblex, de Passos. Vamos ter o show de César Batmarsson e Banda, que é aqui do município de Piuí. E estamos fechando mais um show, que é o show de abertura. Ali, para o momento que as pessoas estiverem chegando, a partir das 14 horas. A gente ainda não fechou, mas estamos fechando aqui já esse show de abertura. Então, é um evento muito bacana, que está sendo preparado com muito carinho para você, piuiense, para você, turista, que acompanha a gente aí pelo Jornal da Onda, pelo rádio. Então, está sendo tudo preparado com muito carinho para vocês. Tá certo. E, Sérgio, cinco modalidades de queijo esse ano, quais são elas? Essa é uma das novidades, né, do segundo concurso municipal de queijo. São cinco categorias. O queijo Minas padrão, o queijo Minas provolone, o queijo Minas parmesão e os já tradicionais da nossa região, que é o queijo Minas casca lavada e o queijo Minas casca florida, que é aquele queijo mofadinho branco, já bem difundido e bem conhecido em todo o Brasil. Principalmente, né, os produtos no geral de Piuí são conhecidos no Brasil inteiro. E é esse um dos incentivos que a EMATER, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo, tenta trazer para esses produtores, mostrar os excelentes produtos, né, que estão produzidos aqui dentro do município, que tem sucesso em todo o Brasil, né, e ajudar a valorizar mais ainda, né, esses produtos e os produtores. Certo. E, Sérgio, fala para a gente também, em questão dos jurados e também sobre a questão dos inscritos. Como se inscrever e já teve uma grande adesão? Sim, já teve, sim, já teve bastantes inscrições, né, geralmente o pessoal deixa para a última hora, que o pessoal prepara com muito carinho todos os produtos que vão ser testados, né. As inscrições são feitas diretamente no meu escritório, né, no escritório local da EMATER, é comigo, é das 8 da manhã até as 16h30, até o dia 15 de maio, né, porque hoje é o dia 16 e 17, vamos estar fazendo toda a preparação para estar ocorrendo o concurso no sábado, dia 18. O corpo de jurados são professores especialistas, né, do ramo que é giro, né, do Brasil inteiro, que são convidados diretamente pela nossa gerência regional. E isso dá total isonomia para o concurso, não tem participação nenhuma, nem da nossa parte da EMATER local de Piuí, nem da secretaria, nem de nenhum órgão da prefeitura. O concurso é cada vez mais claro e mais transparente. Certo, Sergi, é gratuito ou tem alguma taxa? Toda inscrição para todos os concursos são gratuitos, né, e também o espaço que está sendo cedido para que o pessoal possa participar da Feira da Agricultura Familiar também é gratuito, tá. É só entrar em contato comigo que eu faço a reserva de um ou dois espaços, o pessoal está expondo seus produtos e um detalhe, está vendendo também esses produtos, não é só uma questão de uma exposição, o pessoal pode estar aproveitando esse espaço para estar tendo um lucro e tendo um resultado. E uma coisa muito importante é que os cinco mais bem classificados, né, da modalidade Queijo Minas Artesanal da Casca Lavada, os cinco primeiros classificados do Casca Lavada vão competir a etapa regional e a etapa regional, o concurso regional de queijos desse ano de 2024 será sediado em Piuí também. No ano passado, os queijos que se classificaram aqui no município de Piuí foram para Delfinópolis, concorreu regional lá, esse ano o regional é aqui em Piuí, vai acontecer dia 6 de julho, então são nove cidades que a Emater realizam os concursos municipais de queijo, os cinco melhores queijos aí, mais bem classificados de todas essas cidades, vão estar aqui em Piuí. Então, mostra aí a importância mais ainda para que o nosso produtor participe do nosso concurso e os classificados venham aí participar do regional que vai acontecer a etapa regional aqui no município de Piuí. É isso, fica o convite para você, para a sua família, os produtores façam a inscrição e toda a nossa população participe com a gente no sábado, dia 18 de maio, a partir das duas da tarde, um evento muito bacana, muito bem estruturado para todos vocês.